Olá pessoal, estamos de volta graças a Deus e conforme nós havíamos prometido no primeiro vídeo, vamos dar sequência sobre o assunto a besta do apocalipse. Lembrando que se você por acaso não assistiu o primeiro vídeo, eu peço que você assista para que você possa se referenciar sobre a besta, sobre aquilo que nós vamos abordar agora e no próximo vídeo. Lembrando que nós falamos sobre três bestas, a besta do abismo, a besta do mar e a besta da terra. Então vemos aqui que Satanás tenta se assemelhar a Deus e ele criou também uma trindade, ele cria uma trindade na intenção de se assemelhar a Deus, só que Satanás é extremamente o oposto de quem é Deus, mas que na sua forma de agir ele tenta assemelhá-lo com a intenção de enganar, porque o diabo também é conhecido como o enganador. E aí ele cria esse sistema bestial para que os homens possam ficar enganados, equivocados, confusos em relação ao que de fato é a vontade de Deus e a ação de Deus e eles acabam seguindo essa ação maligna pensando que estão seguindo a Deus. Lembra que Jesus fala em Mateus 24 sobre a ação do falso profeta, a ação de Satanás, que se possível enganaria até os escolhidos? Então quando falamos de besta, para nós identificá-las melhor aqui, nós temos que ver e analisar o seu campo de atuação, porque são três bestas. A primeira besta que surge do abismo, o seu campo de atuação é o mundo espiritual, porque se nós olharmos para a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, mar e terra tem a ver, faz parte desse nosso mundo, porém o abismo não tem nada a ver com o nosso mundo, é um outro mundo, é um outro lugar, é uma questão espiritual. Então a besta que surge do abismo, ela tem o seu campo de ação no mundo espiritual. A besta que surge do mar, o seu campo de ação é o campo político, e a besta que surge da terra, o seu campo de atuação, é o campo religioso, é o sistema religioso, ela vai reger o sistema religioso. Mas que tanto a besta do mar quanto a besta da terra estarão agindo segundo a eficácia de Satanás, que aqui no Apocalipse é identificado como a besta do abismo. Então para nós entendermos melhor por que besta, é que besta é identificada desde o Gênesis como animais predadores, animais que destroem, animais que vêm realmente para devorar. Então por isso que Deus quis trazer esse nome besta, se referindo à ação de Satanás. Lembrando também que besta trata-se de um corpo, o corpo é um só. Tanto a besta da terra quanto a besta do mar são pessoas, são membros que formam um único corpo. E como já falei antes, o que muda é o campo de atuação. Quando Jesus em Mateus 13, a partir do versículo 24, fala sobre a parábola do joio, a gente vê que a ação de Satanás em semear o joio é confundir a igreja, é confundir o povo, é trazer um fruto semelhante ao trigo, que é o joio. Então quando vem Jesus Cristo e semeia a boa semente, que é o evangelho, ele tem o objetivo de formar então pessoas semelhantes a ele, que vão ouvir o evangelho, vão receber o evangelho e vão se parecer com Jesus. Mas quando Satanás vem esse seu inimigo e semeia o joio, ele está com a intenção de formar pessoas semelhantes a ele. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que Jesus, ele fala em João 4, 24, que Deus é espírito, o Pai é espírito. Então olhe a ação semelhante de Satanás, porque Satanás também é um espírito. Porém, no que diz respeito ao fato dele ser essa besta que surge do abismo, diz em Apocalipse 13 e 15, que será dado poder e essa imagem da besta receberá do seu espírito, para que ela possa falar em nome da besta. Então pode ver aí, nesse versículo, que a besta também tem a sua imagem, e que espiritualmente falando, essa imagem da besta receberá do seu espírito, para que ela fale em nome dessa besta. Então, identifiquemos aqui, então, a besta do abismo. Agora, outro ponto que eu vou dar sequência no próximo vídeo, mas eu já quero adiantar nesse vídeo para favorecer e para facilitar o entendimento, é que a besta que surge do abismo, ela tem duas formas. Se você olhar a besta do abismo sobre a besta da terra, que representa o campo religioso, você vai identificá-la como o anticristo ou o espírito do anticristo. Porém, se nós olharmos essa besta que surge do abismo sobre o sistema religioso, nós vamos identificá-la como o dragão. Então são duas identidades. Na questão religiosa, é anticristo, espírito do anticristo. Na questão política, é o dragão. E para que eu possa comprovar aquilo que eu falei no primeiro vídeo, que a besta já está na terra, eu quero ler um versículo com você que está em 1 João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desouvido o que vem e, presentemente, já está no mundo. O apóstolo João sabia que o anticristo haveria de se manifestar, mas ele teve essa percepção espiritual de olhar a ação de algumas pessoas lá na sua época e perceber que o espírito do anticristo já está presente no mundo, por meio deste corpo, que já estava sendo formado desde os seus dias. Pudemos identificar aqui, então, a besta do abismo? Ficou claro para você? Qualquer coisa você comenta aí, pode fazer a sua pergunta. Nós estamos prontos para ouvi-lo e respondê-lo, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.